Fala galera, beleza? Meu nome é Laura e no vídeo de hoje eu estou fazendo um outro unboxing da Cooper Brasil, porém esse unboxing é muito especial, porque é o meu presente de aniversário. Eu confesso que eu tô muito ansiosa pra saber o que tem aqui dentro, eu não sei. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não acredito! Meu Deus do céu! Pera aí que eu não tô conseguindo abrir, só fico tão ansiosa, gente. Eu não tô acreditando, gente! Uma camiseta e dois cubos. Meu Deus do céu, não, não tô acreditando. E um outro adesivo. Gente do céu! Para tudo! Vamos começar pelo adesivo, né, que eu já peguei aqui. Muito lindo, né, com estilo duplo aqui na logo da Cooper. Olha, gente, tô até, tô um pouco nervosa aqui. Vamos pra camiseta primeiro, que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber o cubo. Eu acho que só pela caixinha vocês já devem ter uma noção do que pode ser. Nossa, gente, que camiseta linda! Meu Deus do céu! Não! Game over! Bom, não sei se vocês conhecem essa marca. Essa marca acho que todo mundo conhece. Essa linha, quero dizer, é a linha TMP, né? Tem aqui um 2x2. Meu 2x2 tava quebrado. E esse 3x3 aqui, que o meu man, era o TMS, desde 2020. Já tava um cubo mágico bem antigo, né, mas... Nossa, gente. Eu vou abrir aqui e já volto com vocês. Pronto, consegui tirar o plásticozinho. E bom, nossa, não sei nem qual começa. Vou começar com o 2x2, gente. Pronto, pra começar a gente vai falar dessa embalagem de milhões. Não, olha que embalagem top. Toda cheia de grafite, tá? Essas coisas. E bom, você pode garantir o seu também lá no site da Cooper. Eu vou estar deixando o link do site aí embaixo na descrição do vídeo. Oh my God. Uma caixinha muito linda, né, ó. Peraí, pra que que eu tirei tudo, meu Deus? Ah, depois eu ponho, gente. Mas vem um... Um manual de... Que todo cubo vem. E aqui tá o cubo, gente do céu. Acho que eu já falei muito gente nesse vídeo. Aí, então vamos ver. Ixi, eu não sei como abrir. Aí, abri. 2x2 de MP. Eu vi já vários unboxings no YouTube, né, dessa linha MP. É um... Aparentemente é uma ótima... Um ótimo cubo, eu espero. Oh my God. Nossa, agora a média sub 3, velho, com certeza. Olha isso aqui. Muito, muito top esse cubo. Adorei. Os primeiros giros já foram excelentes. Nossa, não, juro. Muito bom. O link desse cubo vai estar aqui na descrição do vídeo. Não, juro. Tô apaixonada nesse cubo. Muito bom. Vou deixar aqui na caixinha de novo, né. Vamos ver se eu aprendi. Se abre assim a caixinha, ó. Acho que é assim. Isso, ó. Aí você puxa ela de lado, assim. Ó, muito bom. Nossa, muito linda a caixinha de acrílico. Agora vamos para o 3x3. Não, se o 2x2 já é muito bom. Você imagina esse 3x3. A chavinha para você regular o cubo, aqui, ó. Bem diferente. Aqui, ó. Consegui tirar. Parece... Nossa, gente. Eu não sei o que parece aqui, mas é tipo uma espátulazinha. Tá escrito Titois aqui, ó. Ah, não vai focar. Ou vai... Ih, não vai focar, mas, gente. Mas é muito bonita. Outro manualzinho, né. E é a mesma caixinha, gente. Meu Deus. E, gente, para quem não está sabendo, né. Para quem não me segue no Instagram. Eu estou fazendo uma rifa do Gun Mirror Magnético. Para eu poder participar do campeonato em Uberlândia. O pão de queijo open. Então, esse cubo aqui vai me ajudar muito no campeonato. Me segue lá no Instagram. O nome vai estar aí na tela e o link na descrição do vídeo. Meu Deus, gente. Esse cubo é muito lindo. Oh, my God. Olha, gente. Eu estou até um pouco nervosa, gente. Mas, ó. Sistema magnético aqui. Magnético, no caso. Está muito bem no deflicado. Tipo, muito bem mesmo. Ele lembra bastante o... Pelo menos, assim, por fora, né. Que eu nunca testei um tornado. Mas, aparente, lembra um tornadinho, assim, de longe. Muito lindo, gente. Juro. Não. Não, sério. Eu não tenho nem palavras para descrever esse cubo. Nem palavras para falar nada. Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, Renan e a equipe da Cuba. Por esse presente incrível. Com certeza eu vou fazer muitos tempos bons com esses cubos, gente. E você já pode garantir o seu, tá? O link da Cuba vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. São ótimos cubos, vocês não vão se arrepender. Galera, esse foi o vídeo. Me segue lá no Instagram que eu vou postando várias solves por lá com esses dois cubos. E é isso. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais detalhes da camiseta. Uma camiseta branca muito linda. Eu sou apaixonada por camiseta branca. Conheci como macho desenhado aqui com essa pecinha flipada. Escrito Game Over. Mas, enfim, uma camiseta, assim, muito boa. Você pode garantir essa camiseta lá no site da Cuba também. O link do site vai estar aqui embaixo. E desses cubos e camisetas. Camiseta, né? Também. Aqui na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram e aqui no canal. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.